E agora vai a minha resposta, lembram há duas ou três semanas atrás, quando eu voltei das minhas férias, das minhas turnês pelos médicos de Boston, e que eu dizia, e parei, eu dizia lá em Boston, olhando sozinho, sem a minha mulher, sem as minhas filhas, eu via uma moça no hotel, para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando, trabalhando muito, e quando terminava o horário dela, ela relaxava e dizia, agora sou uma cidadã, mas enquanto ela trabalhava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, se a mãe dela passasse na porta do hotel, ela não tinha tempo de dizer nada além do, alô mamãe, mais nada. O americano trabalha duro, uma das palavras que os americanos aprendem na escola é trabalho duro, word work, deve ser isso, trabalho duro. Mas, o americano trabalha duro, os povos desenvolvidos trabalham duro, oito horas só, as outras oito horas dormem, e as outras oito horas se divertem, porque trabalhar duro, porque trabalhar duro é uma obrigação de quem quer trabalhar, mas o americano trabalha duro, muito duro, não tem tempo nem de bater um papo com a mamãe, se a mamãe passar no emprego dele. Mas, ele tem casa, ele tem comida, ele tem hospital, ele tem remédio, ele tem educação para os filhos. Dizem que o brasileiro é indolente, e aí eu parei, lembram? Agora continuo. É indolente por quê? Porque ele também trabalha duro, mas ele não tem comida, ele não tem casa, ele não tem hospital, ele não tem remédio, e ele não tem educação para os filhos. Então, para quê trabalhar? Ele é indolente? Ou será, traduzindo o que a Silvinha disse, ele não ganha para comer, não ganha para morar, não ganha para pagar o hospital, não ganha para comprar remédio, e não ganha para educar os filhos.